A partir de agora, na Rádio Rio de Janeiro, Ensinamentos de Paulo de Tarso, com Berenice Lima. Olá amigos, chegando já ao finalzinho do livro Paulo Estevam, nesse programa Ensinamentos de Paulo de Tarso. Realmente, se cada um de nós se debruçar nos ensinamentos do Paulo, do Tiago, do Pedro, de Lucas, de Gamaliel, de tantos personagens, da Abigail, do Estevam. Se nós prestarmos atenção e se nós compreendermos, realmente nós vamos aproveitar esta reencarnação. Este é o propósito de estudar este livro, é o propósito de estudar sobre Paulo de Tarso, mas não só o que ele fez, mas sim o que nós podemos aprender. Porque tudo o que ele fez, todos os passos dele, que levaram ao progresso espiritual dele, cada um de nós pode decidir e fazer o mesmo. Olha, se Jesus falou, brilhe a vossa luz, o que eu faço, vós podeis fazer também e muito mais. Então, se o próprio Mestre nos deu essa direção, se o próprio Mestre nos deu esse grande incentivo, e nós vemos, na prática, a decisão de Paulo, levando ele ao progresso espiritual, então, realmente, cabe a cada um de nós aproveitar essa reencarnação. Então, nós estamos entrando no capítulo oitavo, da segunda parte, o martírio em Jerusalém. Então, nesse momento, o Paulo, ele já, você vê, a maturidade dele, que ele e o Tiago tinham umas encrencazinhas, até pelo comportamento inadequado do Tiago, querendo introduzir as questões judaicas, os rituais, as importâncias judaicas no cristianismo. E o Paulo foi veemente contra isso. Por quê? Porque não foi o Cristo que pregou? Mas, agora, com a própria maturidade do Paulo, ele consegue enxergar o Tiago de forma diferente. Isso é uma coisa bem interessante e é um grande ensinamento para nós. Ele fala o seguinte, Trocadas as primeiras impressões relativamente às viagens e feitos evangélicos, o companheiro de Simão Pedro pediu ao reis rabino lhe marcar-se o lugar e hora em que pudessem falar mais intimamente. Paulo atendeu de pronto, seguindo ambos para um aposento particular. O Tiago começou explicando o motivo de suas graves apreensões. Havia mais de um ano que os rabinos Eliakim e Enoque deliberaram reviver os processos de perseguições iniciados por ele, Paulo, quando da sua movimentada gestão no Cineiro. Então, gente, o Paulo, ele está encerrando a sua vida no mundo carnal, vivenciando na prática, recebendo na prática, colhendo na prática, as sementes do mal que ele plantou, quando ele começou a perseguir os cristãos. Então, que a gente pense muito antes de emitir as nossas opiniões, seja nas questões da política, do conhecimento, da religião, nas nossas conversas familiares, que a gente procure medir as nossas palavras, porque muitas vezes é importante emitirmos a opinião, mas se cada opinião que a gente emite, a gente dá uma pintada de ódio, de raiva, de rancor, não tenha dúvida que nós vamos colher. Que a gente aprenda com Paulo sobre isso. Porque, veja, o Paulo perseguiu os cristãos, lá no início, apenas por pensarem de forma diferente da dele. E nós estamos vendo no nosso meio, hoje em dia, as questões sociais, políticas, simplesmente por não pensar no mesmo pensamento, não valorizar as mesmas pessoas, o desrespeito está enorme e as agressões também. E olha, não temos dúvidas que quando a gente planta uma desavença, quando a gente coloca lenha na fogueira para uma briga, não tenha dúvida que depois, quem colocou lenha na fogueira vai ter que ir lá na fogueira e queimar a mão para retirar a lenha. Então, que a gente aprenda esse grande ensinamento já aqui no finalzinho da vida, mas ele está realmente agora vivendo na pele, recebendo na pele a perseguição que ele implantou aos cristãos no início. E o Emmanuel diz que alegaram que o antigo doutor incidira nos sortilégios e feitiçarias da espúria greia, comprometendo a causa do judaísmo. E não era justo continuar tolerando a situação, tão somente porque o doutor tarcense perder a razão no caminho de Damasco. A iniciativa ganhara enorme popularidade nos círculos religiosos de Jerusalém e o maior instituto legislativo da raça, o Sinédrio. Aprovou as medidas propostas, reconhecendo que a obra evangelizadora de Paulo produzia maravilhosos frutos de esperança em toda parte, conforme as notícias incessantes de todas as sinagogas das regiões por ele percorridas. O grande tribunal começou por decretar a prisão do apóstolo dos gentios. Numerosos processos de perseguição individual, deixados a meio por Paulo de Tarso, quando de sua inesperada conversão, foram restaurados e, o que mais era grave, quando falecidos os réus, era a pena aplicada aos descendentes, que assim eram torturados, humilhados, desonrados. Gente, isso aqui é muito sério, porque nós vemos até onde vai a ideia de massacrar o outro, até onde vai os frutos do orgulho e da vaidade. Nós precisamos ficar muito atentos com relação a isso. O ex-rabino tudo ouvia calado. Tiago prosseguia esclarecendo que tudo fizera por atenuar os rigores da situação, mobilizar influências políticas ao seu alcance, conseguindo atenuar umas tantas sentenças mais iníquas. Não obstante o banimento de Pedro, procurou manter os serviços de assistência aos desvalidos, bem como a colônia de serviço, fundada por inspiração do convertido de Damasco, e na qual os convalescentes e desamparados encontravam precioso ambiente de atividade remunerada e pacífica. É muito interessante aqui que essa Casa do Caminho não era apenas uma casa de assistencialismo, de doar. Como ele preparava as pessoas que estavam se reabilitando, se reerguendo, não só dando os itens básicos, não só alimentando, mas dando dignidade através do trabalho, através do salário. Isso é uma coisa muito interessante, dessa atividade aqui. Lá no abrigo que eu administro, com o grupo, nós fazemos assim também. Nós procuramos desenvolver as habilidades, profissionalizar, em alguns casos nós absorvemos, nós conseguimos os padrinhos para absorver aquela mão de obra. E aí a pessoa é contratada, com a carteira assinada, conforme a lei, mas dando o salário, dando a dignidade do salário, e assim erguendo uma família inteira. Então isso nós fazemos, por quê? Porque nós aprendemos aqui em Paulo Estevam. foi um dos ensinamentos que nós aprendemos e que nós colocamos na prática. E o Emmanuel continua dizendo que, depois de vários entendimentos com o Sinélio, por intermédio de amigos influentes no judaísmo, teve a satisfação de abrandar o rigor das exigências a serem aplicadas no caso dele, Paulo. O ex-doutor de Tarso ficaria com liberdade de agir. Poderia continuar propugnando suas convicções íntimas. Daria, porém, uma satisfação pública aos preconceitos de raça, atendendo aos quesitos que o Sinédrio lhe apresentaria por intermédio de Tiago, que se mostrava seu amigo. O companheiro de Simão Pedro explicava que as exigências eram muito rigorosas a princípio, mas agora, mercê de enormes esforços, sigiam-se de uma obrigação de só menos. Paulo de Tarso escutava-o extremamente sensibilizado. E é muito legal a gente acompanhar esse crescimento emocional, essa maturidade do Paulo, porque antes ele estava sempre gritando, estava sempre descontrolado, raivoso, agressivo, e ele é o mesmo homem que agora está sensibilizado, ele escuta, ele fica na tranquilidade. Então, esse ensinamento de tranquilidade que traz um conforto emocional para ele muito grande. Então, se a gente analisar dessa forma, é de apreciarmos esse conforto emocional para que estimule em nós esse amadurecimento. E aí, naqueles minutos rápidos, se utilizou a mnemônica e lobrigou os quadros terríveis de outrora. velhos torturados em sua presença para sentir o prazer da apostasia cristã, com a repetição do voto de fidelidade eterna a Moisés, mães de família arrancadas de seus lares obscuros, obrigadas a jurar pela antiga lei que renegava o carpinteiro de Nazaré, abominando a cruz do seu martírio e ignomia. Os soluços daquelas mulheres humildes que abjuravam da fé porque se viam feridas no que possuíam de mais nobre. O instinto maternal chegavam agora a seus ouvidos como brados de angústia, clamando resgados dolorosos. Todas as cenas antigas desdobravam-se-lhe na retina espiritual sem omissão do mais insignificante por menor. Então, ele está vendo aí tudo o que ele fez. Olha a dor. Será que se passasse pela nossa tela agora, nesse momento, tudo o que nós fizemos, falamos, tudo o que nós causamos, será que nós nos envergonharíamos? Será que nós já aprontamos muito? Porque, geralmente, quem bate esquece, né? Só se lembra quem apanha. Mas que nós precisamos fazer essa reflexão do que nós já causamos para a gente ter consciência e já começar a reparar. Não precisar chegar à lei, mas que agora a gente já comece a buscar essa reparação em nós, nos conscientizando dos nossos erros, que é esse autoconhecimento e realmente correndo atrás. E o Emmanuel diz que moços robustos, arrimos de famílias numerosas que saíam mutilados do cárcere, jovens que pediam vingança, crianças que reclamavam os pais encarcerados, entestando as revocações encapeladas, passou ao quadro da morte horrível de Estevão, com as pedradas e insultos do povo. Reviu Pedro e João, abatidos e humildes, a barra do tribunal como se fossem malfeitores e criminosos. Agora, ali, estava Paulo, perante o filho de Alfeu, que nunca o compreendera de forma integral, a falar-lhe em nome do passado e em nome do Cristo, como a convidá-lo ao resgate de suas derradeiras vítimas angustiosas. E, para o Paulo, isso é uma coisa maravilhosa, porque ele está para desencarnar, ele já está prevendo a própria morte dele, ele está fazendo toda essa retrospectiva de consciência e que a gente se inspire no Paulo. E, se nós desencarnarmos hoje, se nós recebêssemos agora, falando, olha, você vai desencarnar daqui a um mês, qual seria o nosso programa? quem nós procuraríamos? Como nós agiríamos se nós soubéssemos disso? Quantos nós teríamos para pedir perdão? Quantos nós já magoamos? Então, que a gente faça essa reflexão, não no sentido de se sentir deprimido por encontrar tantos defeitos, mas que se sinta já convencido de que pode mudar a cada instante. Nós podemos ser Paulo a cada instante. Essa é justamente a proposta. Então, Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos sem chegar a cair. Que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações de autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido, que pretendem eles de mim? E aí Tiago respondeu, depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de quatro homens pobres, que fizeram voto de Narizeu, comparecendo com eles no templo durante sete dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal filho de Abraão. À primeira vista, a demonstração poderá parecer poeril, entretanto, Colima, como vez, satisfazer a vaidade farisaica. Então, na verdade, estavam querendo colocar um castigo para o Paulo dentro das leis judaicas, para ele perceber que é a lei judaica que está em jogo. E aí o Paulo fez um gesto muito seu, quando o contrariado falou, pensei que o Sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreendeu o quanto de repugnância transbordava de semelhante observação e falou, bem sei que isto te repugna e, contudo, insisto para que acedas, não por nós propriamente, mas pela igreja e pelos que, de futuro, nos ajam de secundar. isso, obtemperou Paulo com enorme desencanto, não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação, é o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em quaisquer circunstâncias da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se ao companheiro surpreendido por outro prisma. Sim, Paulo, compreendo tua justa aversão. O sinédrio com isso pretende achincalhar nossas convicções. sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supõe que isto não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias acaso que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Então, é interessante uma coisa que irritava o Paulo, e nós que, quando estávamos lendo, é que o Tiago, ele ficava meio que submisso às regras, aos rituais judaicos, quando, na verdade, o que ele estava tentando fazer era um apaziguamento também, mas, é só para a gente ter sempre em mente outras possibilidades quando a gente for julgar alguém, que a gente tenha mais atenção de fazer um julgamento apressado, porque sempre tem uma outra maneira de se ver. E aí ele continua, como sabes, o farisaísmo sempre viveu em uma exuberante ostentação de hipocrisia, mas, convenhamos também, que é o partido dominante tradicional das nossas autoridades religiosas. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da Igreja do Cristo. Fingimento? Não julgues tal. Muitas vezes, o Mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontraremos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagra aos gentios. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu. De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. As lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do evangelho por nossas próprias mãos? Então, ele está podendo fazer uma reflexão do comportamento dele. E o Paulo dessa vez está escutando e também está acompanhando o raciocínio do Tiago. A palavra de Tiago toava imantada de bondade e sabedoria e valia por consoladora revelação. Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Ele, que chegara ao mundo religioso por intermédio de escolas famosas, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel, admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos vindo das choupanas de pesca que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais somente porque sabiam calar quando oportuno, aliando a experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à afeição do Divino Mestre. Gente, olha quanta coisa a gente pode aprender. é porque o nosso orgulho, a nossa vaidade às vezes não permitem que nós fiquemos calados ouvindo, analisando, criando metas para vencer a nós mesmos. Mas muitas vezes a nossa vaidade fica tão aflorada que a gente já pensa quem pensa que é quem pensa que está falando e a gente dentro do nosso orgulho, da nossa vaidade que realmente é a maior chaga ferida da sociedade e que nos faz sofrer. Pensemos nisso e muita paz. Você ouviu na Rádio Rio de Janeiro ensinamentos de Paulo de Tarso com Berenice Lima. Tchau.